Um técnico em radiologia é um profissional da área da saúde responsável por operar equipamentos de radiologia para produzir imagens do corpo humano para diagnóstico e tratamento de diversas doenças. Essas imagens são obtidas através de diferentes técnicas, como raios-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética, entre outras. Além de operar os equipamentos, o técnico em radiologia também é responsável por preparar os pacientes para os exames, explicando o procedimento e garantindo que o paciente esteja posicionado corretamente para a obtenção da imagem. É importante que o técnico em radiologia tenha conhecimentos sobre anatomia e fisiologia humana, bem como sobre os efeitos da radiação no corpo humano. Para se tornar um técnico em radiologia, é necessário cursar um curso técnico reconhecido pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia e obter registro no Conselho Regional da sua região. É importante ressaltar que o exercício da profissão de técnico em radiologia é regulamentado por lei e o profissional deve seguir as normas e regulamentos estabelecidos pelo CONTER, que é o Conselho Nacional da Classe.